Tens algo bom para a queda do cabelo, que é a hiproxil, que é a última revolução tecnológica em shampoo anti-queda, que é a hiproxil 350 ml, que é a hiproxil 1000 ml, temos ampolas, uma loçãozinha reenergizante, e fica-te mais barato do que se compras individualmente. Neste momento é o pack mais inovador, mais eficaz para preservar o teu capital cabelo. O cabelo que já foi, já foi. O sistema, este tratamento, vai é segurar, fixar o que ainda tens. Ou seja, vai estimular para não cair, não é? É o sistema que é hiproxil. E aqui traz 12 ampolas. Olha aqui. Só a qualidade. Oh, ainda são grandes estas ampolas. Para rachar aqui, usa do que quiseres e depois, quando quiseres, tiras a tampinha. Isto, esta ampola, pode usar cerca de 3 vezes. Dá para 3 dias cada ampola. Ora, 3 vezes 12. Uh! Boa é de tempo. Depois, para reforçar, tens aqui a loção. A loção com uma pepita. Tem uma pepita aqui dentro, que é para colocares na zona que está mais debilitada. E depois, com movimentos circulares, irrigar o sangue, não é? Para estimular os balazes capilares, para que o sangue chegue mais pressa ao folículo e, assim, preservar o teu capital cabelo. Nada, sempre às ordens.